MÚSICA Amanhã, enquanto acordares Poderei ser coisa pouca Ou talvez traço de boca Ainda é do desenhar Ou talvez traço de boca Ainda é do desenhar Ser algo entre os meus corpos E se procura salvar Ou então sentes teus olhos Um jeito triste de olhar Ou então sentes teus olhos Um jeito triste de olhar Poderei ser folha morta Sem nunca dar um barão chegar O trinco velho de porta 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 Que só abre a tua mão O trinco velho de porta O trinco velho de porta O trinco velho de porta O trinco velho de porta